E agora meu irmão que vai abrir, porque ele queria muito abrir esse aqui, ó, que era um pokémon que ele tava, que ele ama jogar pokémon go, não sei o que ele tem na cabeça, porque ele ama, gente, a gente sai, vai pro shopping, ele leva o celular, joga pokémon go, e aí hoje, a gente tava chegando aqui, aí ele tava ali na rua e tinha uns pokémons, aí ele tava só com três pokémons, ele disse, eu não vou gastar pokémon não, aí a gente tava no shopping, aí ele gastou, e aí foi nesse pokémon, e aí ele tinha umas, é, aquelas, é, pokébola, é, Rich Ball, e aí elas eram pras pokémons que eram mais fortes, e aí ele só usou aquelas, esse aqui, Joutique, coisa mais fofinha do mundo, ele é elétrico, né, ele é amarelinho, A Lichwick, que ela é uma velhinha, e ela parece ser bem velhinha, não, eu não entendo você falar uma velhinha, não, velhinha, Oi gente, já olha o tamanho do bolinho dela, vai crescer bem rápido, e a gente vai, é, eu e ele, na verdade, vamos fazer um vídeo da gente trocando carta, aí a gente vai mostrar nossa coleção, eu vou fazer várias coisas, a gente vai mostrar no vídeo, tá, esse aqui, ponta, meu irmão mostrou no vídeo dele, ele disse que nunca teve, nunca viu, e eu também, nunca conheci esse pokémon, eu nunca sabia, ele é tipo dragão, né, não, ele é tipo fogo, é, tipo fogo, tipo saragô, a minha, já quer exagerar, é, agora é o Maril, Ah, olha também, eu ganhei ele também, ele é a coisa mais fofinha do mundo, gente, e a cor, né, a cor dele, e a cor também, do fundo dele, aquela floresta linda, o Oshout, olha que lindo, Tá pegadinho, olha aqui, gente, olha, a evolução dele, ó, vou pegar aqui, a evolução dele, gente, desse aqui de fogo, a evolução dele, ó, tá vendo ele aqui, pequenininho, Calma, mas eu não sei se é o mesmo, É, é a evolução dele. Olha, pegou a evolução. Eu tenho quase uma família. Ah, mano, mentira, que você, ai, não vou nem falar nada. Calma, calma, a gente ainda não viu as cartas, né, a gente vai com calma, mostrar tudo, não com rapidez, não com calma. Não, Bela, não é isso. A evolução do Minhau, tio. O famoso Minhau. É, o famoso Minhau. Da equipe Rocket. É, mesma coisa que ele falou no vídeo. Ele é do mal, mas... Ele é do mal. Gente, a evolução do Minhau, dá pra ter uma ideia disso? Epa, pode guardar isso. Oi, gente, tô indo. Pode deixar aí minha evolução, eu não vou trocar. Não, é. Só se você trocar um outro Minhau. Esse aqui é 110, é o Volcaroma e... Volcaroma, é brilhante, ele é metade folha, metade fogo. E ele é lindo, e parece que ele é poderoso, 110, né? Verdade. Vai, cara. Tá, agora é o... Sabe o Weavey? Eu tenho o Weavey. Esse aqui é o Y-Villy, parece com o Weavey. O nome é o Weavey. É o Weavey. Parece com o nome do Weavey, mas não tem nada a ver com o Weavey. Agora é o Ninja Boy, que é um treinador. É um menininho. Uma canção. E agora, já acabou aqueles ali. E agora só faltam dois pacotes. E olhem só pra esses dois pacotes. E agora, pelo jeito, o bolinho dela vai crescer muito mais. E ela já tem 4. E depois a gente vai ver esse. E por enquanto não veio... Agora sou eu que mostrou as cartas. Não, você já colocou duas. Agora sou eu que mostrou as cartas. E por enquanto não veio nem no meu, por enquanto. E nem no do meu irmão. Carta X. Não sei o que. Esse e o outro. Olha pra isso. Parece... É um dragão de ouro. Mano, se esse dragão ir pra você... É o Xernias. Mano, se esse dragão ir pra você... Eu vou pegar o pacotinho e sair correndo. Só que não. Você não vai me aconsoar. Eu trancou a porta do meu quarto. Tá, desceu. Mostra as cartas. Não, Matheus. Sim. O blog é meu. Mostrou não. Você ficou rindo no meu. Ai, eu tô uma cansada. Me desculpe. Por favor, só isso. Aí, todo mundo falou pra você... Você mostra, mas eu vou... Você pode mostrar lá, Matheus. Tá bom, não, tá bom, tá bom. Tá de boa. Olha, o miaute! O miaute agora eu tenho... Não, não é o miaute. É o miau. O famoso miau. Agora eu tenho a família. Quase a família, né? Não, eu tenho a família. Eu tenho a família. Eu tenho a família do miau. Ah, agora eu tô com raiva. Fiquei triste agora. Eu tenho raio 4. Agora é o Solosis. O Solosis. É uma bolinha. Ele fica dentro de uma bolinha. Ó, eu quero falar o nome desse. Fala. No meu vídeo eu também falei isso. O nome dele parece com contonete. Quando eu li o nome dele é... Contoni. Parece contonete. Contonete. Eu já ia falar contonete. Agora eu me ensino. E você pegou um igual, né? Mesmo. Agora é o... Rince Moore. Também peguei. Meu irmão pegou um desse e pegou ainda um desse e o brilhante. Foi. Eu peguei um desse e um desse brilhante. Agora é o Car Pink e é brilhante e é oitenta. Ele é tipo lutador. Ele é tipo lutador. Ele é tipo lutador. Brilhante. Nossa, gente. Não acredito. Serperior. E meu irmão tem a anti-evolução. Ah, Bela. Não. Eu te dou a minha ex. Não. Que? Nossa, beleza. Não tem troca entre irmãos. Tem sim. Tem sim. Eu sei. Mas eu não vou trocar esse. Não, não. Agora eu quero ver. Mais uma família. Deixa eu falar o nome dele. Agora eu vou trocar com raiva. Sim, sim. Que é aquele que eu quase acabei de mostrar. Aham. Eu também tenho. Me ensino. Ficando triste já. Agora é o... Espera aí. Esse aqui. É. Não. É. Eu também tenho. Não queria se achar. Low Bridge. Não queria se achar. É outra família. Tá? E eu tô cheia de família já. É. E as famílias são... Detonando as minhas cartas. Tá. E agora eu tenho um treinador. Fairy. É... Drop. E eu tô demorando um pouquinho só pra vocês conseguirem enxergar a carta. Ele tá abrindo. Tá, vai. Essa aí você vai poder mostrar. E o... Vai ver se pegar só essa primeira carta? As que logo são minhas. Não, filha. Então não dá. Eu tô brincando. É sério. Para. Vai. Não. Mostra. Vai mostrando as primeiras. Sidote. Ele é um poste. E ele é um poste. Poste? Não, é... Ele parece uma lanterna. Ele é um poste. Oh. Drifon. Cadê o Drifon? Deixa eu ver ele. Não tô vendo os Pokémon. E agora um repetido. Ah. Eu tenho também. Tá, agora... Xelos. São dois Pokémons, na verdade, né? É. É um... É o azulzinho e o rosinho. Xelos. Gente, veio família nisso aqui. Dá pra acreditar? Ah, você vai ter que me dar. Porque você tem repetida. Cadê? Não, eu vou ter que mostrar primeiro. Esqueceu? É... Qual é o nome? Mantine. Eu não tenho um desse. Eu não tô falando desse. Você vai ter que me dar o seu... Um do outro. Eu não vou ter que me dar pra ele, sabe por quê? Não, a outra, a outra. Por causa que esse que é... Eu não vou dar nem esse, nem o outro. Por causa que o outro é normal. Esse que é brilhante, querida. Eu sou burra não. Tá, agora você vai ter que me dar esse. Xelos. O Persian. Ela vai ter que me dar essa daqui porque... É repetida, é repetida, é repetida. Ha, ha, ha. Olha que menino chavequeiro, né gente? Mofer. Meu Deus. Cadê? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ai. Ele é um macaquinho. Olha, 80. Ah, ele é a evolução daquele macaquinho que você pegou. Ha, ha. Eu troco esse aqui, ó. Por aquele macaquinho. Não, a gente não troca. Esqueceu? É. Ó, agora gente, o último é o... Nós também disse que a gente não vai se trocar. Teloflame. Cadê? Deixa eu ver o Teloflame. Ele é meu, não é seu nome. Não, não. Não, não, não. Por quê? Porque você pegou da minha mão, ele é meu. Gente, eu tenho esse passarinho. Passarinho? Não, um passarão? Eu também tenho ele. Esse aqui. Só que o meu é fogo. Ah, você tem ele? Uhum. Eu tenho ele, a anti-evolução dele. Eu também tenho a família. Só que o meu é fogo. Não, eu tenho a anti-evolução desse aqui. Eu não entendi, porque ele não é esse, ele é de fogo. Ah, tá bom. Enfim. É... Agora, eu vou abrir... Não, Matheus! Matheus! Ai, Bela. Não pode brincar, não. Coloca essa mãozinha. Agora, a gente vai abrir o outro pacotinho. E o vídeo, eu acho que já tá muito demorado, então a gente vai andar um pouquinho mais rápido. E agora, vai ser o mistério. Porque eu e meu irmão, vamos ver essa carta aqui que é brilhante. Vocês podem ver aqui que é brilhante. Tem um desenho aqui do lado. E aí, a gente tá em dúvida agora. Se são duas cartas, ou se é uma carta dupla, que é uma carta durinha. E agora... Não, não vai precisar de tesoura. Precisa só. E agora, a gente vai ver o que é que é... Peraí, deixa eu abrir mais um pouquinho. Ai! Desculpa. E agora, vai ser o mistério total. Porque eu e meu irmão, quando a gente tava no carro, a gente acabou de sair. Que a gente tinha acabado de sair da Toys R Us. Toys R Us. Ai, gente. Tava muito em dúvida. A gente queria muito saber isso. A gente tava ansioso. A gente disse, não, não. Vocês vão gravar. Vão fazer vídeos. É, eu não posso esquecer disso, de gravar. Porque eu tenho que mostrar pro pessoal. E agora, finalmente, nós vamos saber o mistério. Ó, pera. Vou primeiro tirar. Ó, veio esse. O canal é responsabilidade no irmão, porque ele foi abrir. Agora sim. Esse. Epa, ainda não. Epa. Ainda vou mostrar umas coisas. Deixa eu ver qual é. E... Não sei qual é. Ah, esse. Eu tava querendo saber qual é. Qual é? Ah, ele. Eu não sei qual é, mas... E agora, vamos saber. Ah, duas cartas. Mas olha o que era. Nada. Nenhum pokémon especial. Deixa, né, gente. Deixa. Tá com... Ah, eu já ia falar. Tá com fita. Calma, amiga. Calma, amiga. Tô louca. O que eu ia falar. Tá com fita. Ah, o Lee. Littin. Gente, eu não já tinha um Littin. Tá aqui, ó. Ele tá aqui. Ah, não. Mas é diferente. Esse aqui é brilhante. O outro também é brilhante. Esse seu aqui é o mesmo que o meu. É, eu sei. Os dois são brilhantes. Só que... É, eles são um pouquinho diferentes. E agora, eu vou mostrar pra vocês... Não! Nossa, meu Deus. Agora, eu vou mostrar pra vocês a moeda aqui. É a coisa mais linda. E aí, o Pikachu, no vídeo do meu irmão, ele tava pensando que tinha fita aqui. E não. Minha mãe, é... Pausou o vídeo e era só fazer isso. Tá. Vocês gostam de me deixar triste, né? Olha que coisa linda e maravilhosa esse Pikachu. Ele é dourado. E é a coisa mais linda que eu já vi. Eu nunca vou trocar. Isso aqui vai ser uma lembrança. E atrás tá escrito... Tem um Pikachu.